Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem vindos a mais um vídeo de Forager, bora jogar? Bom galera, quero avisar vocês logo de cara que Forager está finalizando, está acabando Forager, cara. A gente já fez quase tudo, a gente comprou quase todas as ilhas, ó. Comprei mais algumas, tá? Só que eu ainda não fui lá, só comprei. Faltam só duas aqui no cantinho e eu acho que já... What? Santa Bárbara do Oeste, o que está acontecendo ali, véi? Nossa, vamos lá, vamos cair para dentro, o pau vai entourar agora, fi. Deixa eu até pegar, ai caramba, ai. Vou pegar aqui minha arma, vai daqui com a boca aberta. Vou pegar essa arma aqui, mano. Olha isso cara, olha o tanto de bicho. Meu Deus, o pau torou, véi. Vem, 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 vem. Caraca, olha isso. Ah, aqui não tem graça, é legal quando estoura. Caraca, puta um monte de inimigo, mas eu sei porque que é. É que tem um minerador ali, ó. Eu coloquei recentemente. Aqui estava tão tumultuado de coisa, galera, que eu coloquei um minerador bem ali, ó. E ele está quebrando todos os túmulos, véi. Aí está estendido de cima, mas é bom, é bom que o Breno vai limpar tudo, véi. Vai limpar tudo. Ó, vou cair para dentro. Vem para dentro, cai, venha, 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 venha. Ah, moleque, eu quero pegar... Tá porrado todo mundo aqui, fi. Vem aqui, cavaleirinha. Aqui, ó, coloquei bem aqui, na verdade. Não foi ali em cima, não. E a gente tem que entrar, ó. Alguns dos lugares que falta a gente vir. Aqui em cima, aqui dentro dessa caverna. Certo? Ali em cima, ali, que eu vou fazer uma ponte para cá. E aqui? O que que enigma é esse? Apenas a flor que brilha na escuridão despertará a princesa. Vamos ver se é essa planta aqui. Aê! Mais uma orb. E outra coisa também, a gente está ganhando muita orb, tá ligado? Ó, os itens aqui, falta dois artefatos, né? E essas medalhas. Essas medalhas aqui são de boss. Então, falta uma, duas, três, quatro, cinco bosses. Certo? Aqui os upgrades eu já estou... Eu já fiz as luvas, já fiz quase tudo aqui. E falta ainda mais duas ferramentas aqui, ó. Então, tá muito pouco. Quando a gente completar essa tabela aqui, com quase 100% de tudo aí, certo? Aí já era. Vamos completar essas tabelas aqui, ó. Aí já era. Aí a gente já vai parar. Deixa eu ver o que vocês querem. Ei, cara de marshmallow. Fala, eu estou feliz que está aqui. Como assim, mano? Parada, eu preciso de um monte de fezes. Mas eu também preciso. Todas as fezes que você conseguir. Não há tempo para explicar o motivo. É literalmente o caso de vida ou morte. Mas eu também quero fezes. 500! Sota de artrudes, velho. Tem como conseguir fezes, galera. Como é que consegue fezes aqui, mano? Falaram para mim que tem que dar de comer para os bichos. Para os bichos. Mas, cara. A ração animal também precisa de fezes. Como é que eu vou fazer, velho? Aí, galera. Peguei um pouquinho de fezes aqui e vim fazer a parada, ó. E aí, agora eu entendi. O lance é o seguinte. Você precisa de uma só. Você vem aqui e faz o negócio. Que aí, quando você bater na vaquinha, por exemplo. Vem aqui, vaquinha. Olha lá. Ela vai... Ela vai... Ela vai fazer 16. Ela vai... Cara, vai fazer 10 vezes mais. Tá ligado? Então, já era. Agora é só... Olha, eu estou aqui com a vaquinha. Eu gosto de dar comida para a vaquinha. Porque a vaquinha é gordinha. E ela faz mais cocô. Mais gordinha, né? Eu não sei de onde que eu tirei isso. Mas, enfim. Aí, ó. Tem mais ainda dois aqui, ó. Aqui, vaquinha. Olha lá. Ela faz... Eu usei um. Ali no caso, ó. Vê, ó. Eu usei... É um cocô que você usa para fazer a ração animal. Olha lá. É dois. Dois cocô que você usa para fazer a ração animal. Mas olha quanto que eu já estou com... Olha lá. Já estou com 210, velho. Nossa, é muito de boa, galera. Se eu soubesse antes, cara. Agora tem a missão lá em cima para fazer, né? E tem agora... A gente pode fazer uns bloquinhos aqui, ó. Vamos entrar aqui nesse, então. Vamos tentar desvendar este. Que diabos é isso? Certo. Derreteu ali. Beleza. Entendi, entendi, entendi. Vamos entrar. Tenta, pega. As malucas... Sai daqui. Ai! Congelou, maldito. Homem. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Rodando. Vamos ver se consigo interagir com essas coisas. Não. Congelou. Beleza. Congela o fogo. Congela o fogo. Ah, agora peguei, ó. Congela o fogo. Beleza. Abre todas as portas aqui. Essas duas aqui. Bora aqui. Ah, vou pegar o carrinho, vamos ver qual que é. Cerro E fazer o raio chegar até aqui, cara Mas qual que vai ser esse raio? De onde vai vir isso? Hum, daqui esse pá, né? Pá Beleza, primeiro vamos virar pra ali Pra queimar ali Hum, achei de onde vai vir o raio, galera E agora vamos virar pra baixo Vamos congelar aquele cara ali, ó Ah, olha lá Você viu o que eu fiz? Ah, eu consigo mudar Mas aqui não precisa, né? Mas agora eu entendi, eu consigo mudar De onde vem o raio atirando nesse cara Ah, agora eu manjei Agora eu manjei Manjei ele cão, rapaz Agora sim Congela e me dá a chave Isso Boa Vamos pra cá Deixa eu pegar Descongelar antes Primeiro eu vim aqui Vim o que é que tinha aqui Certo Vira aí pra cá E a gente vai descongelar esses caras Aê, descongelamos Três bó Ha, ha, ha Boa, 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 boa Vai, pronto, solta Ué, tá congelado ainda? Ainda tava congelado Tinha durado pouco Nossa, muita gema Muita gema, muita gema Agora sim Volta, virar pra cá Vira esse cara pra cima Certo Esse cara aqui também Não, esse cara aqui não adiantou não Aqui pra cima aqui não É, na verdade esse cara aqui tem que ser pro lado mesmo Não é tão difícil Nossa, esse que veio Sem olhar Você tá doido Acho que dá pra passar com o carrinho O jogo já tá finalizando, galera A gente já tá chegando no final do game Ai Tome Tem um baú aqui, beleza Aqui Mais um fantasma Boa Ah, agora, agora sim, ó Agora a gente vai tá com raio Quer ver? Que louco, que louco, galera Ué Eita, pega Eu fui embora? Ah, vamos arrumar aqui Tá, certo É o gênio, rapaz Aqui é um gênio Quem foi, galera, assim que foi fácil Tá aí, baúzão Olha, que da hora Qual que é isso aqui? Use para congelar objetos inimigos Ah, agora sim Agora Agora sim, ó Nossa, que ruim Não é tão ruim É ruim, não É ruim, mas é bom Vamos lá Ô Ô Opa Vamos lá Vamos lá Só nas varinhas Só nas varinhas Tchupim, tchupim, tchupim Tô, um fogão Fogaréu Fogaréu do dragão Yes Mais uma relíquia Mais um boss Conferindo apenas aqueles que concluem a caverna de cristal Yeah Mais uma orbe Nossa, muito orbe Pronto Concluímos a caverna de cristal Bom, galera E pra fechar A gente vai tentar fazer aqui, ó A roleta Pra ver O que a gente consegue O caça-níquel Vamos fazer um aqui Cadê esse lado aqui, ó Pei Vamos lá ver como que é isso aqui Ah Pei Olha que legal Ah, mas não quero Não quero poção Olha lá Olha lá Que eu consegui Nossa Sai apertando Que nem louco Consegui um dinossauro, cara Caraca Essa roleta aí é boa Esse caça-níquel, velho Vem de tudo E aí Dá mais aí Prometo que vou Vou protegê-lo O nome dele vai ser Tonho O nome do dinossauro Vai ser Tonho Tá bom Beleza, velho Beleza Tá tranquilo E aí, galera Agora a gente vai fechar aqui Ó Que firmeza Agora sim Vai ficar bom isso aqui, cara Nossa O bloco que eu tanto queria O bloquinho, cara Deixa eu fazer mais cocô Dá de comer, né Agora fazer a ração com cocô É zoado, hein, galera Nossa, mano Onde é que a princesa comer A ração com cocô Porque ela vai ficar muito brava Nossa Tá de sacanagem Aê, pronto E agora a gente consegue fazer, ó Nossa Panela Panelinha Vamos lá Vamos cozinhar Que delícia Que delícia Panelinha Eu vou fazer só uma, galera Pronto Temos agora Nossas comidas Olha que delícia Podemos fazer várias comidas Hum Quantas comidas E aí, finalmente a gente vai conseguir Completar O museu Finalmente a gente vai conseguir Completar o museu, galera Porque o que falta aqui Praticamente É quase, né Quase Falta poção Certo E falta essa aqui Que são relíquias E comida Só isso Porque esse resto aqui, ó Esse aqui é leite É só pegar o leite ali E já completa E esse cara aqui É questão de tempo É só a gente ter todos os materiais Que a gente trazer pra cá Já era Entendeu Eu tô fazendo os materiais Tô guardando ali Quando tiver bastantão Eu venho e trago E já fecho tudo uma vez Só vai faltar relíquia e comida Só relíquia e comida Magia também Ó, a gente abriu o reliquary E o cristal espiritual Cristal espiritual Eu não sei o que que é não, cara Vou pôr ele aqui E o reliquary Reliquary Vou sair daqui da frente Peraí Posso passar no meio? Ah, consigo Então tá bom Tem que deixar caminho pra passar no meio Vamos fazer esse reliquary aqui Relicário, né Passar ali Será? Acho que não vai dar Se eu colocar ali Eu acho que vai fechar Vamos tentar Marquei dele Deu Vamos ver que é isso Venda de itens O dobro do preço Ganha em pergaminhos Mágicos aleatórios E ganha o dobro do XP Putz Tranquilo Tranquilo Vem aqui e vende tudo isso aqui Porque eu não quero Não faço questão Só o do bicho, né Só o do bicho Eu posso pôr Isso aqui O que que é isso? Nossa Nossa, pra fazer as varinhas Vara da morte Vara do meteoro Santo Deus Esse aqui eu já tenho Esse aqui eu já tenho Nossa, dá pra fazer até Orb espiritual E crânio Nossa, dá pra fazer muito crânio Meu Meu Deus do céu Vamos fazer o crânio Tá guardando ali? Vamos deixar fazendo Beleza Aqui é as últimas mesas do game Eu acho, viu galera A magia acabou Tem o caldeirão Pra topar o caldeirão Tira ele daqui Pra ficar mais Mais abertão Aqui E aí já era Consegue passar no meio Tranquilo Depois eu vou arrancar Essas seis fornalhas Daqui Pra colocar Pisa embaixo Delas Esse aqui eu vou tirar Agora Mas esses outros aí Eu vou esperar Pra poder tirar Quando acabar o tempo Mas é isso aí galera Onde hoje vai ficando Por aqui Certo? Vou fazer um sushi Aqui pra nós E é isso Próximo vídeo A gente se vê Espero que vocês tenham gostado Deixa o gostei Clica no gostei Clica no like Galera Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Abraços Valeu 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 Valeu